Eu disse aqui no canal, no dia 17 de junho, que pelo desenho da categoria até 93kg, Thiago Marreta e Glover Teixeira estavam em rota de colisão, e que seria muito difícil que eles evitassem um confronto direto. Dito e feito, ontem, 20 e poucos dias depois, o próprio Marreta confirmou em seu Instagram o casamento entre brasileiros. Esse Tyrell Eliminator rola no dia 12 de setembro e será a luta principal de um Fight Night, portanto, teremos 5 rounds. E digo que um dos dois disputará o cinturão na rodada seguinte, baseado nas possibilidades que restaram. Pensem comigo, ficaram sobrando John Jones, Jan Blachowicz e Dominic Reis. Eu expliquei certinho no vídeo que vai aparecer no card aqui em cima, porque todos os caminhos levam John Jones ao peso pesado. Então, das duas, uma ou o cinturão vai ficar vago de forma definitiva ou criam um interino. Nesse caso, Marreta vs Glover deixa explícito que Ia Blachowicz e Dominic Reis disputarão esse título. Mas focando no duelo entre brasileiros, que vai sim dividir a torcida, né? Afinal, são dois caras bem queridos pelo público verde e amarelo, considero o Glover um lutador mais completo. Mas Marreta é o favorito. Explico o porquê. Primeiro uma ressalva. Marreta operou os dois joelhos, e tem atleta que não volta a trabalhar depois desse tipo de lesão. Por melhor que tenha sido a recuperação, sempre fica ali, nem que seja no subconsciente, uma pulga atrás da orelha do cara que passa por esse tipo de procedimento. Mas tirando isso do caminho, os dois caras têm as mesmas medidas, 1,88m de altura e 1,93m de envergadura. Também considero o Glover um grappler melhor, né? Que anda muito bem, chão top de linha, mais pesado e mais experiente. Mas o que pega pra mim aqui é a diferença de idade, de quilometragem e principalmente de velocidade. Marreta é quase 5 anos mais jovem, né? O Glover já vai completar 41 e tá mais inteiro na carreira. Tem 10 lutas a menos. E essa série positiva atual do Mineiro, né? 4 vitórias consecutivas, foi conquistada quase 100% no chão, botando pra baixo e amassando. E 1, Marreta ainda não foi quedado com 93kg no UFC. Ele era peso médio e adversários um pouco mais lentos têm dificuldade de encurtar a distância contra ele. E 2, nos últimos 5 anos, as vezes que o Glover foi pra trocar, deu pra notar claramente diferença nos reflexos e na agilidade em comparação com adversários mais jovens. Eu tô falando aqui sobre as derrotas pro Anthony Johnson, Alexander Gustafsson e Corey Anderson. E também sobre os perrengues que ele passou no setor contra o Ian Cutelaba e no primeiro round contra o Anthony Smith. Não me entendam errado, tá? O Glover é muito bom tecnicamente em pé e pega muito pesado. O lance é a idade. Nessa faixa de peso, se o seu tempo de reação é 1 segundo mais lento do que o do adversário, a desvantagem é grande. E o Marreta que vimos nas últimas rodadas estava em forma exuberante, no auge da carreira, agressivo, com timing excelente. Isso me leva a crer que o Glover tem basicamente duas opções aqui. Número 1, ser pragmático. Fazer o wrestling em cadeia. O juiz saiu da frente, já parte pro single leg, que ele faz muito bem, inclusive. E se não arranjar nada, evolui a partida ali contra a grade ou tenta outro movimento, sempre colado no Marreta. Se tiver no centro do octógono, pintar os golpes e entrar em queda, não parar na frente do adversário e se movimentar bastante. De repente, ele nem consegue muita coisa nos primeiros 5 ou 10 minutos, mas cansa os braços do Marreta, tira poder de fogo do adversário no processo. E aí vira aquele jogo de cardio, né? Quem aguenta sustentar a performance por mais tempo. Por mais que Glover seja mais velho nesse quesito aqui, o bichão parece um garoto, fôlego de maratonista. Essa ameaça constante das quedas também pode fazer o Marreta trocar com menos desenvoltura, mais arqueado, chutando menos, que é uma das suas maiores armas. A segunda opção é rolar os dados, né? Aceitar a trocação no começo como fez contra o Anthony Smith e tentar de novo o Ropa Dope versão MMA. Quando e se Marreta diminuir o ritmo, cansar de bater, parte pra cima, bota pra baixo e faz a festa. Funcionou contra o Smith, é verdade, mas francamente não me parece uma boa ideia nesse caso, porque topar engolir a seco os golpes do Marreta no primeiro round com 100% da força é loucura, risco de nocaute alto demais. Enfim, um lutão que bota um brasileiro de novo na disputa pelo cinturão dos meio pesados. Esses dois aqui, como sabemos, já tiveram a oportunidade no passado. A grande pergunta do vídeo que fica é, qual deles a terá de novo? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo quem tem mais cara de futuro campeão, Thiago Marreta ou Glover Teixeira? Se inscrevam também no canal do Seixo Lounge pra não perder nenhuma resenha. Hoje foi rodada dupla, falei também sobre o Miguel de Jorge Mais Vidal que tá metendo, que tá desinteressado, mal treinado, despreparado, mas tá chegando numa das suas melhores formas e pra conferir tudo isso é só clicar no link aqui do lado. Fechado? Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.